Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos com saúde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos trabalhar com arrozinho ou sorbo. Eu comprei ele já assim, olha, desidratado e nesse tom já alvejado, tá bom? E aí a gente vai pintar esses bonitos, aí a gente vai pintar eles para eles ficarem bonitos dessa forma, beleza pessoal? Mas antes de mais nada, deixa lá o seu joinha que é muito importante para o canal, se inscreva, compartilhe, me fala de onde você está vendo esse vídeo e bora para o vídeo. Então o que eu preciso aqui? Aqui eu tenho dois litros de água quente e anelina. Olha, essa anelina eu encontro ou em papelaria ou na internet. Ela é a base de álcool, mas eu também uso ela a base de água, porque ela dissolve muito bem e a cor fica bem legal. Então eu peguei, eu já coloquei um pouco aqui para vocês verem como fica. Eu vou falar para vocês o tempo que pode ficar mais ou menos. Então aqui eu tenho um pote com água, eu gosto desses vidros, eu vou já falar para vocês porquê. Aqui eu tenho a anelina e eu vou precisar de uma pitadinha, olha. Um pouquinho só, que eu vou dissolver aqui nessa água. Como eu já tinha colocado uma pitada, então eu coloquei uma pitadinha menor dessa vez. Aí eu vou precisar do meu sorbo. Eu deixei ele aqui mais tempo para vocês verem a diferença do menos tempo e do mais tempo. Coloquei ele aqui, então ele ficou com essa tonalidade bem alaranjada. Se você quer a tonalidade mais clarinha, você faz assim, olha. Você só pega, coloca ele aqui dentro, espera um minutinho, olha. E você já vai colocar ele para a secagem. Por quê? Porque você quer ele mais claro. Se você quer ele mais escuro, aí é esse tom aqui, bem alaranjado, certo? Uma dica que eu dou para vocês é assim. Quando vocês fizerem essa água, coloca um pouquinho de amaciante. Por quê? Porque vocês não precisam descartar essa água. Vocês podem usar mais vezes e ela não vai ficar com cheiro, tá? Porque essa água é uma água bem colorida, é resíduo para a natureza. Então, a gente tem que ter essa consciência de usar bastante vezes, certo? Então, eu gosto também desses potes, porque esses potes são recicláveis e não fazem aquele monte de sujeira. Aí, aqui também eu tenho ele, olha que lindo, o violeta, que eu deixei mais tempo, que ele vai ficar assim, olha. E aqui eu tenho o pink, que olha que lindo também. Eu deixei ele mais tempo aqui, ele ficou mais escuro. Nesses daqui eu deixei menos tempo, ele ficou mais claro. Então, pessoal, é uma dica muito simples, que dá muito certo. Espero que vocês façam aí na casa de vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. E aonde vocês estiverem assistindo esse vídeo, fala para mim de onde você é e como se chama esse sorbo aí na sua cidade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.